Música Senador Jorge Viana lança a revista que conta a história dos parlamentares. A publicação apresenta uma entrevista exclusiva com o ex-governador e ex-senador na Bojúnia. A revista é uma apresentação e prestação de contas do trabalho do senador entre os anos de 2014 e 2015. Porém, Jorge Viana relata que o conteúdo abordado nessas páginas vai além disso e conta a história do Acre e do parlamento acreano no Senado Federal. Essa é a quarta edição da revista e dessa vez traz entrevistas com políticos que já passaram pelo Senado, com o ex-governador e ex-senador na Bojúnia. O evento ocorreu na Biblioteca da Floresta e contou com a presença de amigos e autoridades políticas. É uma maneira da gente contar uma história bonita dos acreanos e das acreanas no parlamento brasileiro, das mulheres e homens, e também de prestar conta do mandato. Ela faz referência ao ano de 2014 e 2015, ela não traz os episódios agora mais recentes, mas é um documento, é uma prestação de conta que a gente compartilha com todo o povo do Acre. Nós precisamos tirar lição na nossa história para poder enfrentar os desafios de hoje que o Brasil vive. O atual momento de crise econômica e política do país também foram abordados. O processo de impeachment, aprovado na Câmara dos Deputados e que agora está no Senado, não foi explorado na revista, porque ocorreu somente esse ano. Mas Jorge Viana, que é vice-presidente do Senado, disse que já estuda essa situação e vai trabalhar para evitar que a presidente Dilma Rousseff seja impedida de seguir no cargo. O Senado vai ser agora o tribunal de julgamento. E o Senado, se não se prender aos fatos, que só são dois, as acusações contra a presidenta, pode ocorrer num grave erro, que é de assinar embaixo do que arquitetou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com impeachment. Mas o mais grave é que o Brasil está dividido. E para alguns que acham que a solução é tirar o governo eleito, se eles pensarem o que vai vir no lugar, talvez as pessoas vão pensar duas vezes. porque você vai tirar, provavelmente no dia 11, que eu não estou aqui sendo profeta, um governo eleito e vai pôr no lugar um governo sem voto.